Como é que você está vendo? Aqui no Brasil, a gente já está tendo essa polaridade na sociedade, aquela questão do politicamente correto. E lá na Europa, existe também essa divisão, principalmente no conflito de Israel e Hamas. Eu até publiquei na nossa última live lá, as casas de judeus já estão sendo marcadas, como foi lá em 1945, 1947. Parece que tudo está voltando à polaridade. Isso é muito ruim, não é? É, porque o que está acontecendo? Qual é o discurso? O discurso é que Jael não deveria estar onde está, ponto um. Ponto um. Ponto dois, o que foi feito, na realidade, foi feito por uma pressão até pelo posicionamento senhorista. Essa é a colocação que eles fazem lá. Nós temos vários segmentos da ONU apoiando essa narrativa, inclusive, que eu entendo como sendo uma grande bravata, porque, de maneira efetiva, em Jael, nessa história, eles estavam tentando se manter em módulos operantes diante de ameaças contínuas, não é, Betete? Essa que é a grande verdade. Alguém que recebe subsídio para ter a quantidade de armamento que se apresentou no conflito Hamas e Jael até agora, nós temos que entender que isso só é possível via milionários, bilionários e governos, porque são todos armamentos pesados e caros, muito caros. Nós tivemos divinos de armamento que iam para a Ucrânia. Americanos que foram chegar, justamente, na mão lá do Hamas. Então, a gente percebe que o mundo virou uma grande máfia. O mundo, hoje, é uma grande máfia. E nós estamos sendo gestados por mafiosos. Essa que é a grande verdade. Essa máfia global, ok? Ela tem como interesse matar, roubar e destruir. Ela quer acabar com a paz do indivíduo comum e jogar esse indivíduo no nível de agonia, no desemprego. Por exemplo, no período que está acontecendo essa bagunça toda, dia 1º e 2, houve, agora em novembro, um encontro em Londres. Você deve ter visto isso com o Elon Musk, com o primeiro-ministro inglês, e ele dizendo que vai acabar com os empregos, meu irmão. Que a inteligência artificial vai acabar com os empregos mesmo e que as pessoas têm que descobrir outra coisa na vida que não seja trabalhar. Você imagina o que é o futuro que eles estão desenhando para a humanidade. Então, a gente tem uma humanidade combalida. Fomos surpreendidos aqui no Brasil com uma ação de abelha para pegar tudo que é criança. O mundo civilizado está indo na contramão disso. Como é que está a abelhada lá? Parado. Parado e estão sendo processados. Na Inglaterra, estão sendo processados. Na França, estão sendo processados. A Europa está com um posicionamento totalmente contrário, porque eles já estão sofrendo as consequências da síndrome do POF, do caranguejo turbo. Eles já estão vendo as pessoas morrendo numa velocidade nunca vista. Você tem uma ideia, na cidade de Nuremberg, em 2021, eles tinham perdido 900 pessoas, por conta dessa bagunça. No ano, em 2022, foi 20 mil na Alemanha. Saiu da Alemanha perto de 500 mil alemães por conta de discordarem do posicionamento do governo alemão em relação à questão da saúde. Os médicos estão abandonando a medicina na Alemanha, porque eles estão ficando impedidos de chegar e laudar e também, Betete, de prescrever suplementação. Olha só. Há toda uma campanha contra a suplementação indo na contramão de tudo. Isso é a Alemanha, tá? Primeiro mundo. Eles estão indo contra a medicina institucional, a suplementação. Eles estão fazendo tudo pró-farmaco, né? Pró-big-farmaco. O negócio é deixar o povo doente. É. Essa foi uma máxima, né? Do mandatário anterior, que ele disse que o nosso país, inclusive, era um dos mais doentes do mundo, né? Que nós tínhamos mais farmácia por metro quadrado do que igreja e restaurante. E isso é uma realidade. Eu não vi isso na Europa, tá? Eu não vi... Por exemplo, o meu bairro, que é Big Field aqui, ok? Nós temos um milhão de habitantes, nós devemos ter, sem exagero, para mais de 500 farmácias aqui, ok? A Barra da Tijuca, você hoje já tem mais farmácia do que restaurante, ok? Na Barra da Tijuca, que é de classe média alta, ok? Então, a gente percebe um adoecimento do brasileiro sem precedentes, sem precedentes, né? Porém, a tendência mundial, né, é justamente que o povo, ele fique dependente das drogas medicamentosas, entendeu, Betete? Esse é o projeto, né, do mundo, para onde as coisas estão se desenhando. Por quê? Você é drogado, medicamentosamente, você se torna conduzível, né, você é manobrável, né, além de ser castrável, né, você tem a castração bioquímica. Na Europa, nós estamos com muitas mulheres com dificuldade de engravidar, ok? Isso é real, tá? O nível de fertilidade caiu muito daquelas que tentam engravidar. Ele já tem uma taxa de natalidade complicada, negativa, e mesmo aquelas que tentam engravidar não estão conseguindo. Vou colocar aqui um comentário que o Hudson fez que é bem interessante, aí eu quero que você explore. Dividir para conquistar. Eu queria uma análise tua, tanto do ponto de vista bíblico como psicológico. Dividir para conquistar. É, essa é a narrativa atual, né, você viu quem assumiu, né, os direitos humanos da ONU, né, só misericórdia de Deus, só misericórdia de Deus. Aquilo ali foi algo assim como se aqui no Brasil, né, o próximo ministro dos direitos humanos fosse um representante do PCC, né, do PCC ou aqui do Comando Vermelho ou da própria milícia, né, você viu que há cerca de mais ou menos uns 10 dias atrás, a minha região, Campo Grande, perdeu 35 ônibus queimados e colocaram também fogo no trem. E entramos com uma GLO em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aí a pergunta, né, isso aconteceu para proteger a população ou para proteger quem está provocando a bagunça? Porque nós tivemos aí, né, três indivíduos identificados, né, Betete, para serem apurados, estavam encarcerados e foram soltos. Eu coloquei aqui a tela só para confirmar o que o doutor Alex Alves está falando. Irã, né, é nomeado para presidir o Fórum do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Essa é a notícia? Sim. É a pauta, né? Não, essa é a pauta do dia. Essa é a pauta do dia, ok? E detalhe, ou você faz o efeito foca, né, e fica batendo palminha, isso aí, foca, isso aí, tá certo? Ou você corre, ou você corre. A questão é para onde nós vamos correr, né, Betete? Aonde nós vamos correr? Porque lá em Genebra mesmo, né, a Suíça em geral, sabe o que aconteceu nessa minha passagem? Tu vai se assustar. O governo liberou a medicação para ataque atômico. Chegou na casa da população, medicação para ataque atômico. Olha só, eles já estão com o remedinho para tomarem na possibilidade de um ataque nuclear, ok? O bendito dos Buckens lá já estão abarrotados de alimento para aguentar 10 anos. A Suíça tem condição de abrigar 7 milhões e meio de pessoas nos Buckens dela, ok? Que é a população deles. Então, toda a população deles está preparada para isso. Aquelas montanhas lindas que você viu nas minhas postagens, né? Várias delas, Betete. A cabeça da montanha se desloca e sai dela caças. Sai mísseis anti-aéreos, ok? Eles estão totalmente preparados, armados. É isso aí, tá aí. É isso aí. se prepara para uma possível guerra nuclear.